Aumento do salário mínimo para o ano de 2023. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo com o nosso salário mínimo e as previsões para ele. Bom, o Congresso aprovou um salário mínimo de 1.294 para 2023. O valor representaria um aumento de 6,77% sobre o salário mínimo deste ano. E qual é o valor de salário mínimo deste ano? Então, pé de pano, pesquisando aqui no Google rapidamente, a gente consegue ver que o salário mínimo de 2021 é 1.212 reais. Aí você teria que fazer o seguinte, vou pegar a calculadora aqui, 1.294, que é o valor que o Congresso aprovou para 2023, e diminuir 1.212, menos 1.212, 1.294 menos 1.212, dá 82 reais de diferença. Esse 82 reais de diferença, ele equivale a 6,77% sobre o salário mínimo deste ano. E fala que o Congresso aprovou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que serve de base para a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LDO prevê salário mínimo de 1.294 para o ano que vem. O valor representa um aumento de 6,77% sobre o salário mínimo deste ano, que é de 1.212, como a gente já viu aqui no vídeo. O reajuste está abaixo da inflação prevista para este ano. Quer dizer que o brasileiro está perdendo o poder de compra? Sim, pede pano. O reajuste, quando ele é abaixo da inflação, significa isso. Aqui a inflação nada mais é do que o aumento do preço das coisas. Então, apesar de estar aumentando o salário mínimo, o poder de compra vai ficar menor, porque as coisas estão cada vez ficando mais caras. Fala que economistas do mercado financeiro preveem que o IPCA deve fechar o ano com alta de 7,67%, de acordo com o boletim Fox do Banco Central. O que é o IPCA? Boa pergunta, pede pano. O que é o IPCA? O IPCA nada mais é do que o índice de preços do consumidor, que é usado para observar tendências de inflação. É calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços no país, no nosso caso, o Brasil, comparando com os períodos anteriores. Então, o IPCA nada mais é do que um jeito de você calcular e ter uma noção de como está o preço do consumidor. A inflação, então você tem uma noção através do IPCA, pede pano. É isso. E sendo assim, a gente vê que a situação não está muito boa não. Aí fala na reportagem que, No documento enviado ao Congresso, o crescimento do produto interno bruto, o PIB, para 2023, 2024, 2025, é estimado em 2,5%. Pelo menos nosso PIB está crescendo. Os esquerdistas não gostam que o PIB cresça. Eles não gostam, principalmente porque muitas coisas, apesar dos problemas da área da saúde que a gente tem no Brasil, apesar de tudo isso, o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, tem feito um trabalho bom, porque a gente está vivendo um cenário caótico realmente na economia mundial. Teve problemas na área da saúde, tem países brigando um com o outro, e aí o petróleo sobe. Então é isso que acontece, pede pano. Aí também a gente vê aqui na reportagem que a previsão da taxa SELIC é de 10% em 2023, 7,7% em 2024 e 7,1% em 2025. O que é a taxa SELIC? Bom, com uma rápida pesquisa, pede pano. A taxa SELIC é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela serve como referência para o cálculo da maioria dos juros. Com o aumento dessa taxa, todas as modalidades de crédito ficam mais caras. Por outro lado, quando a taxa básica cai, as despesas dos bancos e das financeiras ficam mais leves, o que leva a uma oferta de crédito mais barata no mercado. Então a taxa SELIC é a taxa básica de juros da nossa economia. Sendo assim, quando ele fala aqui na reportagem que a previsão da taxa SELIC é de 10%, ele está falando sobre os juros, que em 2023 tende a diminuir em 2024 para 7,7% e 7,1% em 2025. Dando uma linha de crédito, facilitando os empréstimos, onde você vai pagar menos juros. Aí com você podendo pagar o empréstimo mais barato, você pode pegar o empréstimo para fazer o investimento, pede pano. Quem sabe você não pode abrir a sua loja e você pode vender coisas para ganhar dinheiro. É uma ótima oportunidade, né? Já que o YouTube tirou o dinheiro da gente. É verdade, pede pano. A gente está trabalhando de graça, né? A gente está pensando aqui em talvez até abrir um Pix aí para o inscrito que queira ajudar, né? Aí fala que os parlamentares tornaram obrigatória a reserva de recursos para o orçamento secreto e abriram a possibilidade do Legislativo definir qual projeção usar para a inflação que corrige o teto de gastos. A regra que limita o crescimento das despesas do governo. Na Câmara, foram 324 votos a favor e 110 contra. No Senado, o placar foi de 46 a 23. Então é isso, pessoal. Aí fala que, por outro lado, a oposição e senadores independentes apontaram que suprimir esse trecho da proposta não acabava de vez com a obrigatoriedade do orçamento secreto. Esse tal de orçamento secreto, eu não vou nem entrar nesse tema aqui, né? Porque se é secreto, como que ele sabe, né? Então já entra por aí, né? Já que a determinação para que o governo reserve recursos na LOA para pagar essas emendas foi mantida. Os partidos que orientavam essas bancadas a votar contra foram PT, PCdoB, Novo, Rede, Pessoal e Podemos. Sempre os esquerdistas votando contra o aumento. Sim, bad ban. Reparem que, no caso, eles querem aumentar o salário mínimo, né? E os esquerdistas não querem que aumentem, né? Mas quando fosse para, por exemplo, hipoteticamente fosse possível diminuir o salário mínimo, aí sim, né? Afinal, imagina se diminuísse o salário mínimo com o Bolsonaro no poder, né? O que não seria disso aí, né? Já pensou? Para ele seria muito bom, né? Porque o Bolsonaro perderia popularidade nessa situação hipotética absurda, né? Aí fala, absurda sim, porque não pode se baixar o salário mínimo, né? A LDO também autoriza o presidente da Comissão Mixta de Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União, a fazer indicações das emendas do orçamento secreto. Até então, apenas o relator da LOA, que neste ano é o senador Marcelo Casas, MDB, tinha essa prerrogativa. Por meio do orçamento secreto revelado no ano passado, esse que é o mais legal, né? Por meio do orçamento secreto revelado no ano passado. Se é secreto, como que foi revelado, né? É muito engraçado isso. É patético, você não tem nada de secreto não, senão as pessoas não sabiam. Ai, meu Deus, é muita verdade, pé de pano. Por meio do orçamento secreto, que não é secreto, né? Revelado no ano passado pelo Estadão, o governo Bolsonaro distribui verbos a aliados, sem transparência em troca de apoio parlamentar. Neste ano, foram 16,5 bilhões em emendas do relator geral. Em 2023, o valor deve atingir 19 bilhões. Aqui já não tem nenhum comentário, né? Na reportagem. Mas enfim, o ponto é, aumentou... Aumentou não, né? O Congresso aprovou o aumento do salário mínimo de 1.294 para 2023. Atualmente, o salário mínimo, ele está no valor aqui de 1.212, então... Só que tem o problema da inflação, né? Mas também você não pode, tipo assim, colocar um salário mínimo de 10 mil reais, por exemplo, que isso causaria muitos problemas, né? Vamos supor, se todo mundo tivesse um salário mínimo de 10 mil reais, todo mundo teria muito dinheiro de papel, né? Ou dinheiro, enfim, né? Dinheiro no banco, né? Assim, eu falo números no banco, né? Para você fazer pagamento através de PIX, através do seu cartão de crédito, essas coisas todas. Só que aí teria muita mais inflação, né? Porque você aumenta o dinheiro, né? Na canetada, mas não aumenta a produção. E sendo dessa maneira, teria ainda mais inflação. Então, é o que dá. Mas é muito pouco, né? O salário mínimo é muito pouco. Segundo estudos do Diese, o salário mínimo deveria ser de... Pesquisando aqui, né? Diese, o salário mínimo ideal deveria ser de 6.535 reais. Está aqui na reportagem. É só pesquisar, hein? Diese, o salário mínimo deveria ser de 6.535,40 centavos em maio. É. Então, está bem abaixo do que deveria ser, né? Está difícil viver no Brasil. Por isso, devemos lutar no Bolsonaro e também lutar pelo nosso país. Sim, pede pano. Realmente, devemos lutar pelo nosso país, né? Estou emocionado vendo você falar isso. Porque as pessoas estão enfrentando muitas dificuldades. As pessoas estão pobres. Não está fácil realmente, sabe? Não está fácil. Tipo, a gente que vive na classe média, né? A gente até tem, assim, comer, tem internet e tal, né? Eu estava com a minha monetização do YouTube até pouco tempo. Mas quando cortaram a monetização do canal, né? Eu me senti desempregado, né? E aí é uma sensação bem ruim mesmo. A gente vê que a gente está num barco chamado Brasil. E se o país não vai bem, né? Seja na questão econômica, seja na questão de você ter liberdade de expressão, vai ruim para todo mundo, né? Então, não podemos deixar que esse país vire uma Venezuela. Ou qualquer outro país aí de regime duvidoso, para dizer assim, né? Então, é isso, pessoal. O Congresso aprovou aí o aumento. Eu gostaria que você comentasse a opinião sobre isso. Quer acompanhar mais vídeos do Pé de Pano? Inscreva-se no youtube.com barrapatinha de pano. Lá o Pé de Pano vai falar sobre assuntos aí de maneira mais divertida. Aqui, eu e o Pé de Pano, às vezes somente eu, né? Quando o Pé de Pano poder gravar, vamos falar aí sobre assuntos de economia que afetam a nossa vida, né? O que eu recomendo fazer, cara? Aperta 22 na urna e fica atento aí na economia, né? A gente vai trazer bastante notícia de economia aqui no canal Contabilidade TV agora. Aproveitando que a gente levou um gancho do youtube, né? Vamos ver se a gente consegue se reinventar na economia. E dar dica também, né? Existem várias maneiras de ganhar dinheiro, né? Não é só através do youtube que a gente pode ganhar dinheiro. Tem, como eu ouvi, uma menina empreendedora, empreendedora, vendendo paçoca, dizendo que quer sonhar, sonha em ser uma empreendedora. Tem maneiras, assim, de você ganhar dinheiro com o comércio, né? Mercado financeiro, se a gente estiver atento, né? E daí por diante. A gente vai começar a dar dica aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Compartilhe caso tenham gostado. Estamos desmonetizados. Muito em breve faremos um pix aí, pra quem quiser ajudar, poder ajudar. Valeu, tamo junto. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano, disse. Valeu.